Quando eu fiz a música Dandara, foi mais para introduzir a história de uma mulher, que geralmente na capoeira se relata mais histórias de homens guerreiros, mas é uma história que praticamente muita gente não sabia dessa história. Dandara foi mulher guerreira, no quilombo se refugiou, conheceu o zumbi dos palmares e logo se apaixonou. Com o zumbi ela teve três filhos, no quilombo ela foi a rainha. Sua história ficou esquecida por muito tempo e ninguém não sabia. Dandara é Dandara é Dandara é 1694, Dandara se suicidou, se jogando de uma pedreira, mas a escravidão ela não se entregou. Dandara é E a minha intenção foi de fazer uma música falando dela, da importância dela nos quilombos, como uma mulher negra, guerreira, e que hoje se escuta mais, hoje está se escutando mais falar dela, Dandara, não só na minha canção, mas já está existindo outras canções e falando dela também. Então a minha intenção era introduzir na capoeira a história de uma mulher guerreira, que tem, existe, só é pesquisar mais. Quando eu fiz a música Dandara, que relata a história de uma mulher guerreira, Então veio na mente de convidar alguém, uma mulher, para participar dessa canção. Ele me chamar para esse novo trabalho agora, é como reacender, então eu estou me sentindo muito feliz, muito agradecida, porque ele está reacendendo e condecorando essa amizade e essa parceria musical que a gente tem há muitos anos. Então para mim é muita satisfação estar aqui. Foi 1695 Foi a ver do grande resumir Depois de morto em um paraíso Encontrou com Dandara, eles foram felizes Dandara E Dandara E Dandara E Dandara E Dandara Não consegui imaginar outra pessoa melhor do que a Carolina, né, que a gente já tem uma parceria com músicas Há muitos anos já, né, ela gravou algumas canções minhas, já gravamos juntos, tá entendendo? Então, uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito, então acho que ela é uma pessoa, foi a pessoa ideal Para que eu convidasse para participar dessa música falando de Dandara, né, e para mim ficou linda, a música está maravilhosa Conto a história de Dandara carregada de emoção interna mesmo E eu venho tentando trazer na interpretação o sofrimento que a história traz em si Mas numa voz de lamento baixa E eu estou contando uma história forte em tom de lamento Então, é um desafio, tá muito bonito o resultado É um dos trabalhos mais bonitos que a gente já produziu juntos Carolina Soares, muito obrigado por ter passeio do meu convívio Por estar aqui na minha cidade de Recife Participando desse meu novo trabalho E cantando essa canção maravilhosa, Dandara Obrigada, mestre, que prazer, Dandara É mais uma música dos muitos presentes Que o senhor me deu em toda a minha carreira da capoeira Axé Axé